Eu fico tão triste ao imaginar Um mestre naquela cruz Imagem cruel eu nem quero olhar Mataram o rei Jesus Mas esse não é o final Na história que o mundo existiu Brilhando a luz celestial Enfim meu Jesus ressurgiu É Páscoa, o Cordeiro de Deus vem seu lado É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus Todo aquele que crê em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá, mas viverá Eu fico feliz ao imaginar Que a vida posso ganhar Se eu escolher nele confiar Que seu presente aceitar É Páscoa, vamos festejar Jesus triunfou afinal Por isso podemos cantar O bem já venceu todo o mal É Páscoa, o Cordeiro de Deus vem seu lado É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus Todo aquele que quer em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá Pois nunca mais morrerá Pois nunca mais morrerá, mas viverá É Páscoa, o Cordeiro de Deus vem seu lado É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus Todo aquele que quer em seu nome e confiar Pois nunca mais morrerá, mas viverá É Páscoa, com um gesto de amor salvou Jesus